E termina hoje o colóquio que pôs os Macaense a falar sobre a comunidade. Miguel de Sena Fernandes faz um balanço positivo e diz que o evento superou todas as expectativas. Começou todas as expectativas. Nós pensávamos que isto fosse estar na esfera de uma meta mais calma. Começou muito bem ontem um painel da economia. Depois seguiu-se o balanço político e resolveu ouvir um pacto forte que era a identidade do mundo. Eram questões absolutamente fundamentais para que o Macaense continue a dizer. E eu estou a escolher uma criança e tal. É necessário discutirmos essa coisa e discutirmos abertamente. Estou convencido que as pessoas também tiveram uma muito boa impressão pelo Vipé e pela cara das pessoas. Oxalá que no futuro próximo possam também ocorrer iniciativas deste género que seguramente a ABM vai organizar. A ABM vai organizar a ABM vai organizar. Novas gerações de Macaenses vivem pior que as anteriores, dizem membros da comunidade. Medidas de combate à especulação imobiliária não vão surtir efeito, dizem especialistas. China aperta a censura depois das revelações sobre a fortuna de Wen Jiabao. Boa noite. As novas gerações de Macaenses vivem pior que os pais e os avós. É o que sentem alguns Macaenses, mesmo com o progresso económico da região nos últimos anos. Um desenvolvimento que lança também novos desafios à comunidade Macaense, que está reunida este fim de semana para discutir o futuro. Os números do ano passado dizem que Macau tem um PIB per capita mais elevado da Ásia, mas a mediana de rendimento mantém-se nas 10 mil patacas. Num colóquio sobre Macaenses, Salles Marques alerta para a proletarização das novas gerações e conclui que os filhos vivem pior que os pais. É um fato que fruto da inflação e também por causa de todo este desenvolvimento económico há efeitos secundários que porventura trazem mais dificuldades para quem quer começar uma vida. Mas, diz André Ritchie, também há mais oportunidades. Oportunidades estas que estão a atrair os Macaenses da diáspora. E a tendência é também conhecer a raiz de Macau. Muitos querem voltar para saber o que é realmente Macau e querem experimentar e conhecer de novo Macau. E acho que, aproveitando exatamente essa prosperidade que Macau vive, os Macaenses podem voltar e experimentar novos desafios. As mudanças geradas pelo crescimento económico não se ficam por aqui. Hoje em dia, os Macaenses já não são, sobretudo, funcionários públicos. Portanto, há uma maior participação do Conselho Macaense na vida económica, tanto de Macau, no sentido das empresas, de vários tipos de empresas, no sentido de fazer negócios, por exemplo, com países de lusofonia. Portanto, há uma diversificação maior no que diz respeito à participação dos Macaenses na vida económica de Macau. E dizem que a solução para terem um lugar nesta nova Macau passa por valorizar a diferença. Os problemas, para nós e para todos, é a competição. Portanto, nós temos de criar vantagens competitivas para conseguirmos suceder no negócio e na economia. E uma dessas vantagens é o domínio da língua portuguesa. A importância do português marcou o debate em que se levantaram questões sobre o papel e a identidade da comunidade macaense na sociedade de hoje. Pode o português ser uma língua de negócio em Macau e para os macaenses? Julgo que sim. Agora, se falarmos em Macau como plataforma para os outros países de língua portuguesa, naturalmente que a língua predominante será o português. Se falarmos, pensarmos num contexto mais alargado, no Brasil, nos países africanos, nós o que temos em comum é o português. De forma económica, e se nós tivermos a plataforma de macaenses que entendem os belingues que estão inseridos em Macau, penso que o português pode facilitar, de certa forma, nas negociações económicas. E porque também os países lusófonos, grande parte das pessoas e dos indivíduos falam português. A língua portuguesa é falada por mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo. E os macaenses continuam a achar que é importante na cultura e nas relações económicas que têm surgido entre a China e os países lusófonos. Mas as relações não se esgotam nos negócios. A crise tem sido responsável pela fuga de muitos portugueses rumo a Macau e pelos vistos por uma nova geração de macaenses. Pois, efetivamente, já existem, não é? Já existem redentos, digamos, dessa ligação que nasceram em Macau e que são macaenses. Portanto, e essa é uma nova geração. É uma nova geração que renova, no fundo, a própria comunidade. Porque, de facto, a questão da fixação de mais portugueses em Macau foi sempre uma das razões. Porque, em primeiro lugar, existe uma comunidade macaense. E os serviços de turismo deviam fazer um trabalho melhor na divulgação da cultura macaense. A opinião é de José Salles Marques, que aponta o dedo ao governo. Acho que não é só ver um edifício ou ver o lar do Senado, ou dizer que aquele espaço que Macau faz parte, digamos, ou o centro histórico de Macau é parte do património da humanidade, mas é preciso dar-lhe uma narrativa. Dar-lhe uma narrativa. Portanto, de forma a atrair as pessoas ainda mais. Por um lado, para elas perceberem melhor o que é que estão a ver. E, por outro, porque, de facto, é através dessa narrativa que depois se pode criar um outro tipo de afeto relativamente a esse tipo de património que nós temos. Portanto, não é dizer que aquilo que está feito está mal feito, mas é preciso fazer mais. É preciso, sobretudo, fazer melhor nesse sentido cultural, do termo de sentido do turismo cultural. Lista única é suicídio. A conclusão dos Macaenses em relação à questão da candidatura à Assembleia Legislativa, o médico Fernando Gomes diz que, em vez de haver uma representação única de políticas, deve haver ideias únicas. Falando de política, representação única dos Macaenses ou integração nas outras listas? É uma questão polémica entre a comunidade que parece ter já encontrado um consenso. Podemos ter uma congregação de ideias únicas. Agora, lista única em que haja uma representação timbrada da comunidade Macaenses, isto é um suicídio. Isso, no fundo, é uma conclusão que a maioria que chegamos aqui não se justifica por razões várias, além de ser eleitoralmente ridículo, porque é um suicídio, para conseguir umas centenas de votos. É a conclusão de uma tarde de discussão sobre a participação política dos Macaenses, que reuniu vários elementos da comunidade. Fernando Gomes, um dos oradores do colóquio, defende que o candidato à Assembleia Legislativa tem de servir os interesses de todos os cidadãos de Macau, antes de qualquer interesse da comunidade. A pessoa tem que ter uma meritocracia, tem que ser uma pessoa que está lá por mérito e é capaz de congregar os interesses coletivos que é do presidente permanente de Macau. Acima de tudo, mas basta ver pela identidade que a pessoa é Macaense. No fundo, acaba por popularizar e até promover um bocadinho a cultura e a identidade do Macaense. O médico Macaense diz que primeiro é preciso congregar ideias e só depois mobilizar votos. Uma crítica que vai direita ao Conselho das Comunidades Macaenses. A comunidade Macaense e Macau só se estinha, se a própria comunidade quiser. Se nós continuamos com algumas posturas, algumas atitudes, no seio da comunidade Macaense, em que a identidade do Macaense é virada para fora e não para dentro, aquilo quase que faz uma crítica. Eu acho que aquilo é bonito, não é? Mas penso que não é a salvaguarda e não vai salvaguardar a continuidade da imagem, da identidade do Macaense cá dentro. Ou seja, daqui a uns anos temos Macaense lá fora, acabamos por perdê-los todos cá dentro. Não passa a expressão, não é? Uma discussão sobre política que coincide com o anúncio de Francisco Manhão feito esta semana. O atual presidente da APOMAC vai concorrer à Assembleia Legislativa. E os Macaenses querem que o governo dê orientações mais claras sobre a entrada na função pública. Numa tarde dedicada à comunidade Macaense, foram discutidos os temas que a comunidade enfrenta. Nos dias de hoje, Jorge Rangel diz que o acesso à função pública é um deles. Bem na comunidade, claro que há problema, portanto, também aqui discutimos problemas. Um deles é o acesso à função pública, que está muito mais dificultado agora. A comunidade Macaense foi o sustentáculo humano da administração de Macau durante séculos e, de repente, muito rapidamente, deixou de ter acesso, como tinha antes, à função pública. Eu creio que só há vantagem em que, abrindo as portas a todas as comunidades, desde que tenham as qualificações exigidas, que devem continuar a estimular o Macaense a ingressar na função pública. E, para isso, tem que também abrir as portas e tornar possível esse acesso. Quando se faz determinadas exigências, que exclui o Macaense desta faculdade de poder servir a região, trabalhando como agente público, como funcionário público, acho que é errado e é muito mal para Macau. E também não há, talvez porque há critérios diferentes, portanto, depende dos serviços. Há serviços que, estou aqui a fazer eco de várias expressões aqui feitas sobre preocupações neste domínio. Há critérios diferentes. Há serviços em que é quase impossível alguém que não preenche de atorquecidos entrar, nomeadamente quanto à língua, quanto ao conhecimento completo da língua chinesa. Também se lançou aqui um desafio, que o Macaense deve também obter mais qualificações na área das línguas, incluindo a língua chinesa. E, agora, penso que o governo tem que dar orientações de natureza política mais claras sobre as admissões à função pública.